Levante a cabeça Mas amanhã vão ter que dizer Olha quem tá com o sorriso de um vencedor Aquele que tanta gente um dia humilhou Olha quem tá com o sorriso de um vencedor Aquele que tanta gente um dia humilhou Vencedor, sorriso de um vencedor É a banda do Nazir, eu louvando com você Hoje pode até te ver sofrer Mas amanhã vão ter que dizer Olha quem tá com o sorriso de um vencedor Aquele que tanta gente um dia humilhou Olha quem tá com o sorriso de um vencedor Aquele que tanta gente um dia humilhou Vencedor, sorriso de um vencedor Vencedor, sorriso de um vencedor É a banda do Nazir, eu louvando com você Quem te viu chorando vai te ver sorrindo Oh glória